Os serviços não param por aqui, olha aí, Porsche Cayenne Turbo, essa aqui nós fizemos o PPF, olha aí que beleza, como é bonito o brilho do PPF, olha só que legal, e essa Porsche aqui tem o interior lindo, olha que configuração legal desse carro, um tom aí de chocolate, rodas aro 22, para essa proteção aqui, foi configurado aí nas pinças brancas, e aqui ó, o Audi A4, segue aí também no envelopamento, olha aí, estão fazendo ele no preto fosco acetinado, está vendo, aqui ainda está na pintura, depois disso aí, nós vamos estar fazendo a aplicação das faixas, lembrando para vocês aí, que esse carro é uma viatura, esse carro aqui é uma PC, polícia civil, está vendo, a lateral aqui também já está pronta, no fosco acetinado, o capu nós vamos fazer amanhã, bastante trabalho por aqui, bastante trabalho por aqui, é isso aí, mostrar mais uma vez o interior aqui, acabei esquecendo de mostrar o painel, Kayane Turbo, Kayane Turbo, Obrigado.